E estamos aqui hoje em Stock Up! Junto com a Alice! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? E junto com o Netona! Oi, galerinha! E o objetivo desse jogo é nós três em grupo roubar uma loja sem que ninguém nos veja! Sem ser pego! Então bora lá! Vem, gente! Bora! Ó, entramos, entramos! Ó os controles! O Shift corre, normal, o E pega, o G larga e o F... pega? O E pega, o F pega e o G larga? É isso aí! O G larga, o F pega e o E interage! Olha, corrida! Ah, tem uma barrinha de corrida! É, lá embaixo, ó! Eita, e esse jogo tá começando a bombar no Roblox! Isso aí! O link vai tá aí na descrição! Ó, estamos aqui no Pit Stop! Uh, abriu já! Cuidado, gente! Calma, calma, não entra! Antes de entrarmos, a gente tem que fazer uma coisa pra dar sorte aí, ó! É, então aproveita e já deixa aí o seu super loiquinho! E se inscreve no canal se você não é inscrito! É, não custa nada! Gente, passou... E ajuda muito aí o canal, gente! É, passou um cara lá atrás, eu quase que ele nos viu! Eita, olha lá! Ah, ele tá olhando pra cá! Olha! Detona, sai daí! Uh! Sh, sh, sh! Calma, a gente não tá fazendo nada! A gente é o cliente, então... É! Se a gente só entrar... Ó, aqui tá a nossa van! A nossa meta é 180 dólares! Vou fazer o teste! Olá, eu vim ver os salgadinhos! Ah, viu, Detona? Aí ele não sabe o que a gente tá roubando! Ah, ele não pega, gente! Mas, ó, tem que pegar a caixa aqui, gente! Pra roubar! Ah, a caixa onde? A caixa suspeita, ó! Onde tu pegou? Ali! Aqui, ó! Vem no início! Caixa de spawn! Ah, tá! Vem aqui, vem aqui! Só tá disponível três caixas, gente, por pessoa! Tá, cadê ele? Cuidado, cuidado! O som é esse? Eu acho que ele só vai atacar a gente se a gente começar a pegar coisas... Ele tá vindo pra cá! Vai, meu! Eu fico de vigi! Tá, eu vou ficar... Aqui, aqui, dá pra mim pegar! Eu fico de vigi! Pega aí, pega aí! Olha que legal! Tu pega com a mãozinha! Que massa! Uou, 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 uou! É bom pra quem tem mouse rápido! Foi! Oi, moço! Tá, eu vou lá! Olha esse roubando ali, ó! Olha o que pega as coisas! Detona! Arrasta! 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 Tem que pegar as coisas mesmo e jogar na caixa! Arrasta! Arrasta! Ele me deu! Não! Ai, cadê ele? Ele tá correndo por aí! Ele pegou a Alice! Arrasta! Ele me pegou! Não! Não, não! Ai, ele não me pegou! Nossa, ele quase me pegou! E eu matei a Alice ainda! Ai, sai! Nossa, meu! Ah, é só dropar aqui, ó! É com o G, galera! Ô, Tchis, não dá pra tu respawnar? Ah, daí a gente bota os lucros ali! Oi, Tchis! A Alice voltou! Eita, ela é poderosa! Não! Pegaram a última caixa! Detona! Tu não dropou tua caixa? Ali, ó! Tem uma caixa no chão! Ah, era a minha caixa! Ali, ó! Olha, Alice! Segura e arrasta, gente! É o G, Tchis! Ah, tá na van! Tu clica G e pega a outra caixa! Tá bom, meu! Eu vou... Ó, ó, ó! Enchendo a caixinha! Enchendo a caixinha! Eu não sei cadê o moço! Foi, Detona! Eu peguei sete coisas! Ele tá aí! Ah, não! Não, não, não! Eu estou chamando staff! Não, não! Me prendeu! Ah, me prenderam, não! Ele tá vindo pra cá? Ah, me envelheci! É o quê? Não! Não! Eu fui pega! Gente, corre! Ele bloqueou! Não, eu vou ter que rever! Ele trancou a porta! Ele trancou a porta quando me viu! Será que eu tenho que dropar a caixa quando ele me vê? Ele foi pra lá, ele foi pra lá! Eu dropei aqui de pegar minha caixa! Ai, cadê minha caixa? Eu sou uma cliente normal! Gente, que me viu! Detona, corre! Larga a caixa! Larga a caixa! Ele trancou a porta! Larga a caixa, Detona! Larga a caixa e sai correndo! Shhh! Olha isso, eu tô vigiando aqui! Ah! Que é isso? Gente, mas eu não fiz nada! Ah! Não fez nada, moço! Meu Deus, veio dois! Moço, eu não fiz nada! Que isso, moço? Eu nem tô com caixa na mão! O moço caiu! Ele não liga, meu! Ele sabe que tu roubou! Não, 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 não! Nossa, eu pensei que ele ia vir pra cá, pra fora! Nossa, nossa! Vou roubar mais coisa aqui! Detona! Ah! Que susto! Nossa! Gente, não dá pra reviver mais! Detona! Tu tem que conseguir a nossa cota de ladrão! Eu tô com 20! Vai, bota lá! Tá desbloqueado! Ai, que susto! Oxi! Corre antes que ele veja vocês e tranque! Passei, passei! Ah! Nossa! Socorro! Eu não fiz nada, moço! Corre, Alice! Antes que tranque a loja! Quanto que deu, meu? Ah, falta mais 81! Ah, não! Vai, Alice! 81! Não, não vou nada! Oh, e a caixa da Mel que tá lá? É verdade! Minha caixa morreu! Vou pegar, cadê? E eu também... Eu vi ele lá! Eu peguei! Nossa, esse jogo é muito assustador! Esse jogo é muito assustador, gente! Cuidado! Corre, Natona! Quando ele estiver vindo pra cá! Corre! Eu saí da loja! Peguei o máximo! Peguei o máximo! Matisse, boa sorte! Ah, eu acho que vocês não vão bater a meta, gente! Só dá 10 reais por caixa! Sério? É, perdemos! Ah, ele tá vindo! Tá vindo de onde? Não, Mel! Dá 20! Ah, o meu tinha dado 10 conto! Isso aí é preconceito! Tá enganando o cliente! Tá enganando o cliente! Ah, eu esqueci de pegar a caixa! Roubei os negócios, deu 10 conto e não 20! Vou roubar molho de tomate! Não acredito que eu tô fazendo isso! Não tá limparado! Ele me viu! Gente, comenta aí embaixo o que vocês roubariam numa loja de conveniência! É... Eu roubei molho de tomate, né? É que eu não roubaria normalmente! Num supermercado, gente! Ah, é! Num supermercado! Corre! Corre, Alice! Ah, tá com 20! Deixa eu tentando morrer! Ele me pegou! Eita, ele tá lá! Rápido, rápido, rápido! E o meu? Não apareceu ainda! Iogurte! E o meu? E o meu? E o meu? O teu? Ele tá ali! Iogurte! O vetis! Ele tem vetis! Corre! Não! Ah, não! Não! Eu tava com 20! Gente, eu vou lá pegar a caixa dela! Peguei! Ah! Corre, Mel! Vou reviver, peraí, peraí! Falta quanto? Falta 40! 40, eu tô indo, Mel! Eu falei aquela hora que faltava 40! Eu achei que já tinha! Falou que faltava... Ih, Mel, ele deve estar por aí! Molho de tomate! Eu adoro tomate! Ai, o que eu fiz? Olha, tem uma caixa ali caída! Ele tá passando lá no fundo, Mel! Foi pro outro corredor! Eu tô no fundo! Ele foi pra esse corredor! Ah! Não! Mel, você vai me matar junto! Eu tô preso na loja! Eu tô preso na loja! O gerente tá aí, Mel! Eu tô preso na loja! 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 Eu não sei o que eu faço! Vai, vai, vai! Vai, entra no corredor! Vai pra essa saída, Mel! Gente, não tem saída aqui! Ele tá chegando! Corre, Mel! Corre, Mel! O que eu faço? Vê que entrar nos caixos! Não! Calma aí, calma aí! Eu vou pegar a tua caixa, Mel! Alice, falta 40 reais! Pega a minha caixa! Ih! Tati, você tá com a caixa na mão! Dropa! Vou pegar a caixa! Ixi! Corre lá pra ver se dá! Acho que não! Ai, como é? Ah, tá! G! Ah! Falta só mais uma de 20! Tati, vai lá! Tenta pegar 20! Vou mostrar aqui, ó! Ele foi pra lá! Ele foi pra lá! Vai pro outro corredor! Pega a caixa primeiro! Aí! Vai pra lá! Isso! Vai, vai! Cata, cata, cata! Acho que não tem mais... Se você me matar... Onde é que tem coisa pra ela catar? Ih, ele passou lá, Tis! Ô, Detona! O teu, quando tu morreu, eu tava cheio? Não, tava vazio! Porque eu não tô vendo nada pra catar! Não tem nada pra catar! Deve tá lá no... Ah! Não! Corre pra fora! Tá lá atrás, então! Vai rápido! Enche! Detona, você tá vendo, né? Pra ajudar ela! Vai, Alice! Mexe esse mouse! Vai, Tis! Falta 5, 5, 5, 5, 5, 5! Vai, o mouse! Ele tava indo lá atrás! Vai pelo lado! Eu terminei! Alice, nos salva! Salva a nossa vida de rodrão! Vou honrar vocês! Ah! Uhul! Lá vai a nossa van! Uhul! Nós temos a meta! Uhul! Ok! Agora estamos no Trymart! Uau! É! Um supermercado bem grande! Eita! E a gente tem tempo, hein? Vou pegar as caixas! Vamos pegar as caixas! Olha lá em cima o tempo! Eita! Agora tem tempo! Cuidado! É mais difícil! A gente vai ter que passar pelo caixa? Olha! Aqui já tem coisa! Achei uma aqui, ó! Vou pegar aqui! Vou pegar aqui também! Uh! Coca-Cola! 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 Eita! Eita! Quer ca-cola? É! Coca-Cola, Detona! Coca-Cola! Ah! Ele enviou alguém! Ah! Prenderam! Me prenderam! Me prenderam! Já era! Gerente! Eu já vou morrer! Eu não acredito! Uh! Peguei 20! Nossa! Ele parou de me seguir! Nossa! Ele me achou! Ele vai ter 300! Gente, tem que largar a caixa quando ele prender na loja, sabe? Eu larguei perto da porta, meu! Eu pego a minha caixa! Eu pego! Eu pego! Ele tá me alcançando! Socorro! Eu pego, Detona! Peguei! Falta um! Não vai pro corredor! Detona, falta um na sua caixa! Ô, Mel, que tá reclamando! Ai, 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 ai! Me trancou! Corre nesse! Se esconde, se esconde! Enquanto tá trancada! Ui, lá passou ele! Eu larguei a caixinha! Eita! Susto, moço! Ai, gerente, gerente! Vou pegar a bolacha, bolacha água e sal isso aqui pela embalagem! Não, não, não! Oxi, roubar a bolacha água e sal! Não, 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 não! Tchau, Alice! Alice correu, correu e morreu! Ô, gente, a minha caixa tá com 20! É 300 a meta? Tá no meio do corredor! Eu vou pegar, eu vou pegar! Ah, Mel, pega! Eu não vou pegar, não! Tem qual corredor? Eu acho que tá pra lá, Mel! Pro outro lado! Pro outro lado! Pro outro? É, pro outro! Oxi! Pra cá? É, por aí, por aí! Tá, peguei! A minha caixa, nossa, não peguei! Excuse me! Eles falam assim, excuse me! Foi! Gente, a meta agora é 300! Agora que a gente bateu 100! O que? Aumentou! Aham, aumentou a meta! É que a gente tava no easy, no outro! Não! Ai, deixa eu sair! Ah, não! Detona, larga a caixa e se esconde! Oxi! Eu ensino pro Detona! Ah, eu tô com 20! Voltei! Valeu, Detona, peguei sua caixa! Relaxa! Não tá atrás de mim! Ah! Ó, tamo com 100! O que foi essa caixa? Ó, Detona, peguei sua caixa! Relaxa! Fecha o quê? Cara! Nossa, zero? O Detona morreu pra sempre? Morri! Vixe! Olha isso! Que trapaceagem! Eu vou morrer pra sempre agora também! Tão focando o mais pró! É isso que tá acontecendo! Ah, sim! Vou pegar mais bolacha do sal! Sempre acontece comigo, gente! É igual no Murder! Eu sou level humilde! Tô com 20, 20, 20! Voltei! Eu sou focado lá também! Ah, sim! Realmente, no Murder eles focam, né? É, aqui também o... Ó, tamo com... O developer programou... Siga o mais... O mais prófio! O mais prófio de robótus! Calma aí, Alice! Ai, que susto! Ai, lá vem o gerente! Esse algodinho, nossa! Que susto! Aqui ele não vem, ó! Eita! Ele tá indo! Volta! Se a Mel tá do outro lado, então eu tô de boa! Eu disse pra Mel voltar, ela não voltou! Ó, Detona, como é que eu vou confiar em você? Eu tô vendo a câmera, ué! Tá! Vai, Alice, corre! Eu vou deixar ele sair, daí eu vou ir! Tamo com 200! Falta 100! Ai! Ai, minha caixa! Falta a pena e 100! Esse segurança calvo dá muito medo! É o calvão segurança! Será que a próxima fase vai ser na Havan? Daí vai vir o véio da Havan, senão... É verdade! Eu não consigo! Ué! Ah, aqui só tinha um porque é o que o Detona... Não! Corre, Mel! É o que o Detona pegou só um, né? Não! Tô fechado! Socorro, Mel! Mel, minha caixa tá com 7, Mel! Tá bom, relaxa! 7! Só 7! Tio! 200! Ai! Falta só 100 e o tempo tá acabando! Ai, ai, eu vou morrer! Socorro, eu morri! Morri pra sempre, Mel! Minha caixa tá aí! O quê? Tu morreu pra sempre? É, ela também! Minha caixa tá aí na frente! O que eu vou fazer agora? Eu só digo que aqui não morreu nenhuma vez! Não! 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 Já era! Tá vindo o boss! Não! Vocês vão ter que abrir pra mim! Abre a porta! Não! 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 Cara, como que ele me enganou? Segurança calva! Ah! Que susto! Ai, que susto! Não, mentira! Trancou! Eita, trancou! Esconde! Tem que... Me esconde! Vai, vai, vai! Ah! Nossa! Uma de tomate! Ui, peguei! Ah, não! Você não me viu? Pensei que era... Ah, não! Alice! Falta caixa aí! Eu não acredito que tu fez isso comigo, Alice! Tu trouxe o cara pra cá! Eu! Eu tava no canto mesmo! Agora morri! Eita, 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 eita! Corre! Corre, corre, corre! Eita, Alice! Tá, falta mais uma cheia e outra meia! Tá, só falta mais uma! Vai! Não, falta duas! Uma e meia! Uma e meia! Aqui! Último! Não! Arrested! Você ficou sem tempo e chamaram a polícia! Eita, pegaram a gente! O que é aquilo? Ah! Ele tá caindo! Ele enganou o Detona! O que é aquilo? Ele enganou o Detona! O Detona vai ser pego! Corre, Detona! Ah, não! Tô fechando a sala! Eu acho que dava! Não, Detona não dava! Ui! Salgadinho! Não! Salgadinho não! Isso aqui deve ser lasanha! Ai, não! Não, por favor! Por favor! Eu só quero uma lasanhazinha! Ai, susto, Mel! Mel, ele tá aí! Ai, susto! O que você escondeu? Vocês esconderam a margem! Ai, nos escondemos! Olha, Mel! Falta tempo pra roubar papel higiênico! É, papel higiênico! Eu acabei de levar uma cheia! Falta sempre o item! Ô, Tice, vamos já! Ele tá aqui! Alice! Esconde, esconde! No já a gente corre! Um, dois, três e já! Ih, ele tá aqui! Tu pegou só dois negócios! Ah, não! Tu não vai entregar isso aí picotado, não! Vai pegar mais! Tem uma salinha segura aqui, ó! Ah, gente, já peguei lá de cima! Ah, boa, Detona! Detona é proja aí, se escondeu! Entra, entra, entra! Ah, entra, entra! Tá! Tu viu que tem dois ali? Eu espio, eu espio! Tu viu que tem dois ali? 220! Vamos! Ele tá parado ali! Eu pra quê? Ele tá voltando! Ele tá voltando! Eita, socorro! Tá, tá, tá! Espia! Tem que ir lá pra frente, ó! Ah, não, nosso! Ah, não, nosso! Atenção, tá pegando um monte aqui! Vai, Alice! Vai, Tisão! Ó, eu vou lá onde ele tá, tá vendo? Eu acabei de pegar mais uma de 20! Passou um pra lá! Ele passou pra lá, acho que não vai voltar, não! Ui! 140! Eu vou aqui, eu vou no outro corredor! Ah, eu mostro aqui, nossa! Tem um aqui no início, gente! Tem? Tá, vou ter que voltar agora, me viram! Eita, eu ou tu? Tá, o do início tá indo pro meio! Eu! No meio direito, tem um no meio! Galera! Quer dizer, galera! Passou um aqui! Ai, consegui! Ai, de susto, aí! Ai, credo! Gente, falta só 40! Falta... Eu tô com uma cheia! Achei um ali, achei um ali! Vem! Não, moço! Eu ia pegar a última cheia, moço! Tem água contra mim! Tem um cara passando aqui, Alice! Eu vou ir correndo! Eu não sei se eu já morri! Gente, eu tô pegando a última caixa! Não, foi uma caixa aqui! Cuidado, olha pra trás! Tá, calma! Não vai pra trás! Eu tô aqui pegando a última caixa! Opa, foi mal, Alice! Falta quanto, Detona? Falta uma caixa com 20! Eu tô vindo com 20! Ah, eu tô... Eu morrei! Você passou do meu lado! Nossa, nossa, nossa! Eu tô traindo ele! Eu matei ele! Cheguei! Eu matei ele! Cheguei, gente! Bota logo! Boa! Me salvou, minha irmã! Família unida! Jamais será vencida! Uhul! Ganhamos! Oh, esse tava difícil! Oh, esse tava! Então, é isso o vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! É! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Tchau, galerinha! 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 Tchau.